Enquanto cê tá aí vivendo, se atualizando Eu tô aqui sofrendo num canto bugando Eu te entreguei minha melhor versão Mas não passei de um passatempo em suas mãos Já resetei o sentimento, deletei de vez a nossa história Mas tem backup de nós dois em tudo, em cada canto da minha memória Tô na pira da saudade, é uma pira tão covarde Que noite e dia me persegue e me alcança com facilidade Quero outra conexão, conectar com outro coração A meta é parar de sofrer, deixar de ser segunda opção Tô na pira da saudade, é uma pira tão covarde Que noite e dia me persegue e me alcança com facilidade Quero outra conexão, conectar com outro coração A meta é parar de sofrer, deixar de ser segunda opção Já que nossos planos pararam no tempo Vou colocar o plano bem a ação Já que nossos planos pararam no tempo Vou colocar o plano bem a ação Música na pira da saudade Composição de Diogo Maresana, Rick Germano e Juan Moura Música na pira da saudade